A edição 2014 da Feira Internacional de Pedras Preciosas tem aproximadamente 230 expositores. O evento alavanca os negócios de exportação de pedras preciosas e semi-preciosas. Comerciantes de todo o Brasil e até de várias partes do mundo colocam à mostra as gemas que brilham e encantam. A riqueza dos detalhes lapidada neste material tão valioso. A organização do evento não divulga valores nem quantidade comercializada por uma questão de segurança. A visitação é aberta principalmente aos compradores que vieram até de outros continentes para verem o porquê Teoflotone é capital mundial das pedras preciosas. Obras de arte, um trabalho feito com dedicação e maestria. Pedras que podem custar de 100 até 300 mil reais. A feira foi aberta oficialmente na noite de ontem. Acontece até o próximo sábado. De hoje até sexta-feira os portões serão abertos às 10 horas da manhã e fechados às 18. No sábado serão abertos às 10 e fechados às 16 horas. A entrada é gratuita. A feira já se consolidou apesar de todas as dificuldades como a maior do Cone Sul das Américas. E nós poderíamos estar melhor. Nós poderíamos estar, ter crescido mais ou ter crescido já que esse ano não crescemos. Mas o fato de estarmos aqui, de repetirmos a edição, praticamente com esforço de Géia e de Acompedras, o fato dos expositores estarem aí mostrando, contratualizando negócios, já nos deixa com a consciência plena do dever cumprido enquanto líder do setor. A feira está como um jardim mostrando as flores. Provavelmente muitos jardineiros estão com as mãos cravejadas de espinhos, mas a feira está mostrando o que o setor é e o que o setor pode. Precisa ser melhor vitalizada, mas ela está existindo. O presidente da Géia ressalta que não teve apoio para a realização da feira 2014. O apoio foi nenhum, pouco é quando existe algum. Nós estamos fazendo a feira sem nenhum centavo de nenhum órgão de fomento, sem nenhum centavo de nenhum órgão público, sem nenhuma participação nem do poder público, nem do legislativo e nem do executivo municipal, estadual ou federal. Eu não sei, pode ser que no campo da boa vontade alguns estão com vontade de ajudar. Nós procuramos todos aqueles que foram possíveis, todos aqueles que prometeram, tanto no âmbito legislativo, estadual, federal, no âmbito municipal, e nós temos aqui dentro zero de apoio público. Edmilson ainda ressalta sua indignação quanto à realização de uma feira paralela que está acontecendo na Praça Tiradentes. A consequência disso é muito grave. Chega um cliente estrangeiro que nunca veio ao Brasil, desce, veio a feira de Tioflotono, voou um continente, desce, chega, não tem conhecimento da cidade. Não tem uma placa de sinalização na cidade indicando que a feira é aqui no Expo Minas. Aí ele chega, vai no centro da cidade, tem aquela meia dúzia de bancas lá, fazendo movimento em nome de feira de pedras. A edição de 2015 já está pronta. A divulgação da feira do ano que vem acontece no mês de agosto desse ano. A Pan American Enterprise já começa a divulgar no exterior, é a agência contratada para isso, o nosso evento. Isso tem custo, então é inviável que você consiga fazer tudo isso com um profissionalismo e ao mesmo tempo permitir que um terceiro, sem nenhuma vinculação jurídica correta, estabeleça na Praça, comercialize bancas de arrecate quando esse valor deveria estar aqui dentro para a divulgação melhor e a melhor promoção do evento. E aí 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 E aí